Ismael começa, Pag responde E eu recebi uma notícia que eu posso puxar o grupo aqui Que eu tava com saudade demais Então se prepara, hein DJ Wilton, tudo no seu nome, meu mano Ignora o GM, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Ignora o GM, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Aí, aí, aí Satisfação, satisfação, bag Satisfação, família Vem, 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 vai Ei, ei, ei Esse é o bag na minha frente Eu vou te dizer Você tá vacilando Eu tô achando que vai vencer Até porque, mano, aqui é sem treta É o bag, representa a rua, mano Eu represento o planeta Mano, aí parceiro, você até despreche Mas você tá ligado Eu te ponho, é num correte Sabe por que, mano? Olha só, não se acende Esse é o bag do planeta Hoje você vê estrela Mano, aí parceiro Deixa eu te falar no frio Você tá ligado Eu te mato por aqui Aí, parceiro Você é doente Mano, esse é estrela Sai daqui Tu é o estrela cadente Mano, olha só Já tinha visto lá de longe O bagulho é muito sério Eu venho no pico Calma de longe Nossa Mano, você já ouviu a história, né, Juninho? É Essa é a história de um ano que deixava Eu não deixava Mas eu deixava o DJ Uitão soltar aquele beat monstro Vai que vai, Uitão Vem com a mão Vem com a mão Vem, vem Um Então vou Vou de boa Vou nessa por improviso O cara falou de estrela Tá se sentindo estrelinha Então Presta atenção Que o bang é se comportar Tá querendo falar de estrelinha Você não sabe estar Então Presta atenção Aí, parceiro Qual que é a fita? Representa o planeta Mas não representa essas rimas Então te mostro Que a verdade é com gramática Representa o seu planeta Que eu sou da galáxia Então Aprende um pouco mais que é rap Não fica remedando Espera pro teu rap Que é desse jeito já Tá tão desagradável Você não aguenta Porque quando eu rimo É mais inflamável Nossa senhora Tô com uma vontade de batalhar também, velho É uma humildade Vamos lá Por ordem de rimas Barulho para as rimas de Ismael Barulho para as rimas de Ismael Bag Salve, Rafão Jurados 3, 2, 1 Dois votos para a bag É, os caras me deixaram a mão aqui, velho Olha Ainda bem que vocês têm mais história Que eu no rap Então vou respeitar Vou ficar quieto Ha ha Bag, primeiro round E tudo que vai E se vocês amam essa cultura Como odeia a ditadura Grita hippie Hop Hippie Hop Parceira de improviso Porque sua mente parece Foi abduzido Então Desse jeito eu mostro Desacata Hoje é abduzir o algo Que não era a vaca Então pode bá Te mostro pra valer Que hoje cê bateu de frente Logo com esse então Essa derrece o plano Que eu mostro pela milhão E essa improvisa Que eu tô de coração Se você não atenta o bang É porque eu mostro a essência Vida louca E você não tá acompanhando Então Desse jeito Viaje no universo Pra te mostrar Que seu verso não é complexo E aí, small Agora o B.O. tá no teu peito aí, mano DJ Wilton Rapaziada, tá querendo ver aqui, hein Solta aquele beat cabuloso Vem, vem, go Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver E o que vocês vão ver Ae, vocês vão ver sangue Só que meu amigo Vou ser fraco E não festa com essa gangue Até porque, mano Cê perde a linha Cê é de outro planeta Eu já vi Cê confiou a rima minha Igual a mesma cita Não dá pra entender O seu verso é falho E hoje eu explico por quê Sabe por quê, mano? Cê já perde Cê é fraco Vacilão É desse jeito, mano Hoje você já perdeu Olha lá pro troféu e fala Saudades do que a gente ainda não viveu Mano, batalha é da hora Porque assim Aqui os caras, né, mano Ó, decorada, mano Decorada, coisa feia Mandando decorada Mas lá fora nós é tudo amigo Tudo parceria Até porque tá no mesmo corre, certo? Todo mundo que tá aqui Tem essa capacidade de entender Que o que acontece na batalha Fica na batalha É o que a gente chama de Não leva pro coração, não Por favor Certo? Por ordem de rima Barulho para as rimas de Bag Barulho para as rimas de Ismael Pra computadorizar, hein? Bag Ismael Jurados 3, 2, 1 Pague para a grande final É agora Nesse exato momento Muito barulho para a Ismael Ok